Fala pessoal do canal Ferro Modelismo, estamos aqui em mais uma estação, essa aqui é a estação que sobrou na verdade da estação de maquinista Molina, já pertencente aqui ao interior de Matos Costa, já divisa Matos Costa com Porto União, e aqui então foi o que sobrou da plataforma, do que era então a plataforma de maquinista Molina, o que era a estação já não existe mais, ela foi demolida, isso aqui então está sem manutenção desde 2014, então a ferrovia passa aqui embaixo, como vocês podem ver, a árvore é bem grande, tem pinos, tudo no meio, então a ferrovia aqui, a Itararé, Uruguai, na região de maquinista Molina, então essa aqui vinha a ser a plataforma da ferrovia, e aqui, então onde seria a estrutura da ferrovia, onde seria então a estrutura da ferrovia aqui de maquinista da estação, aqui então vinha a ser a ferrovia, aqui com certeza deveria ter mais duas linhas, segundo o que o pessoal fala, essa estação aqui era só para reabastecimento, era um ponto estratégico para reabastecimento, então, das locomotivas avatórias na época, então que se trafegavam aqui na ferrovia, aqui a altitude, essa região aqui é de 1180 metros, a inauguração, olha de onde era essa estação aqui, foi em 14.03.1950, aqui vem a ser, nessa região aqui vem a ser o quilômetro 45, por aí, né, e o mais engraçado disso tudo é que aqui nessa ferrovia, a gente tinha então a tubulação subterrânea, que era o que eles faziam, né, para então abastecer as locomotivas com tubulação subterrânea, por quê? Porque se você observar, não tem caixa d'água aqui perto, a caixa d'água a gente vai mostrar depois, ela fica lá em cima, então aqui não tinha, então, não tem, no caso, nenhuma caixa d'água perto, né, vamos ali mais para frente para eu mostrar um pouco para vocês, aqui, aonde vem a ser então, a parte, aonde tem um pouquinho de, de casas, algumas estruturas das casas que ficaram, ali na frente, a gente tem algumas estruturas, aqui então a gente tem a linha, né, a ferrovia, isso aqui, na verdade, não foi para frente, né, onde tinha essas, essas rilas mais isoladas, como dizem, não sobrou nada, foi tudo, então, demolido, né, veio tudo abaixo, né, onde tinha essas rilas aí, não sobrou muita coisa, aqui então, é o que sobrou de algumas paredes, delas, das casas do pessoal que morava, então, olha aí, ó, aqui então, é o que sobrou, ali temos uma outra liga, aqui então, foi o que sobrou das paredes das casas do pessoal que morava, então, foi tudo demolido aqui, então, essa vila aqui, que vem a ser então, tem maquinista molina, agora eu vou mostrar para vocês a caixa d'água lá, para vocês verem como é bem longe, então, da estação. o vento vai subir um pouco para cima vamos até a caixa d'água de todas as estações que eu conheço essa aqui vem a ser a estação que a caixa d'água é bem mais longe do que as outras no caso bem mais longe está bem mais difícil chegar da outra vez eu cheguei mais de boa acho que eu vim pelo caminho aí ó então aqui é assim então a caixa d'água o maquinista molindo o que sobrou para você ter uma ideia fica bem no alto e a caixa fica bem aqui no alto bem no alto mesmo para vocês verem como fica mais longe fica bem longe da rampa então da estação uma caixa d'água aqui de maquinista molindo como eu falei descia e é subterrâneo até lá embaixo na plataforma na ferrovia lá então uma curiosidade aqui né pelo que eu sei foi a única estação que foi com esse modelo subterrâneo subterrâneo